O que é a Criatividade? O que é o conceito dos objetos pelos próprios donos? O movimento está expandindo e hoje já conta com espaços de criação compartilhada conhecidos como Makerspaces. Eles ajudam a democratizar o acesso a ferramentas que antes estavam disponíveis somente para as empresas. Mas como os Makerspaces estão ajudando a impulsionar a inovação no Brasil? Para responder essa pergunta, precisamos entender melhor dois conceitos. O primeiro deles é o conceito da inovação. A inovação ocorre através da destruição criativa, que é quando uma pessoa começa a buscar uma solução para um problema utilizando os recursos que ela tem disponível. Então outra pessoa observa aquilo, ajuda a aprimorar, ela volta a trabalhar naquilo, outras pessoas podem colaborar até que se torne algo único. O caminho da inovação é dividido em três estágios. Entendimento Colete as informações que ajudem a esclarecer o problema. Imaginação Busque por estímulos para encontrar diferentes soluções que possam ser usadas. Ação Desenvolva um plano para colocar a ideia em prática e registre tudo para que possa ser revisto em situações futuras. O segundo conceito é o do próprio movimento Maker em si. Na imagem vamos conseguir observar as três dimensões onde o movimento ocorre. A primeira é a dimensão social e diz respeito a todas as pessoas que participam do movimento Maker. Sejam eles criadores, designers, curiosos, empreendedores, as próprias empresas, qualquer pessoa que deseja aprender e compartilhar suas experiências. A segunda dimensão é o conhecimento e trata dos espaços em que esse conhecimento é criado e transmitido. Os makerspaces em si. Esses espaços podem ser virtuais ou físicos, mas é importante que eles coexistam para facilitar o compartilhamento de projetos e aprendizados. Já a terceira dimensão diz respeito às ferramentas utilizadas para a criação e prototipação das soluções. É importante que elas possibilitem o aprendizado e não somente produção sistemática. Mais de 700 ferramentas foram mapeadas. Contudo, cinco delas se destacam como as principais. Os makerspaces possuem o potencial de fomentar a geração de conhecimento, viabilizando a prototipação de ideias e auxiliando no empreendedorismo. Além de servirem como vitrines para novos negócios e possíveis talentos para as empresas. A fim de verificar se existe de fato um potencial para impulsionar a inovação, realizou-se uma busca online a fim de mapear todos os makerspaces no Brasil. Verificando se eles estão ativos, ou seja, se tiveram atividades nos últimos cinco anos. O seu propósito, se eles estão focados em educação, prestação de serviços ou espaços públicos. A forma como eles são financiados, se pelas instituições de ensino, se pelo governo ou pelos próprios frequentadores. As atividades que realizam e quais das cinco principais ferramentas eles possuem. Foram atribuídos pontos para cada makerspace que possuísse registro das atividades ou projetos, a fim de auxiliar no compartilhamento de ideias. Que tivesse pelo menos três das cinco ferramentas. Que tivesse um dia aberto para o uso da comunidade, dessa forma democratizando o acesso. E que estão ativos. Os makerspaces que possuíssem nenhum ou um ponto foram considerados com baixa contribuição para a inovação. Se continuam dois a três pontos, considerou-se com potencial de contribuição. E com quatro pontos, considerou-se a existência de contribuição para o processo de inovação. Ao todo, 152 espaços foram mapeados. Sendo 45 deles ativos, 85 em planejamento e 25 desativados. A região com mais makerspaces é a região sudeste. Com destaque para São Paulo, o estado com mais espaços. A maior parte dos espaços são financiados por escolas e faculdades. O que mostra uma tendência dos centros educacionais estarem utilizando esses espaços para promover aulas mais práticas. E incentivar o empreendedorismo no início da carreira dos alunos. Conforme essa tabela, podemos observar que ainda é um número muito baixo de espaços que contribuem para o processo de inovação. Contudo, os makerspaces possuem as ferramentas, o conhecimento e a demanda necessários para estimular o processo de inovação. Ainda existem muitos desafios a serem enfrentados antes que os makerspaces sejam vistos como agentes importantes nesse processo. Mas ao tornarem-se economicamente viáveis, podem vir a ser espaços de P&D fora das empresas, mudando a dinâmica das companhias.